O Lápis de Cera na Mão, uma ideia na cabeça, Carlos Saldanha no comando e Zachary Levi divertindo a gente. Tem como dar errado? Pois é, o nome do Carlos Saldanha já convida a gente a soltar a imaginação, né? Foi assim com O Rio e A Era do Gelo. E o novo filme do diretor é um mergulho lindo, divertido e lúdico no universo de Harold e o Lápis Mágico. Inspirado no livro clássico de 1955, o filme mistura live action com animação e traz o Zachary Levi como personagem principal que sai dos desenhos para o mundo real. O resultado ficou sensacional, gente. Eu bati um papo com o Carlos Saldanha sobre o filme. Olha só. Tão bom ver você de volta, tão bom ver você no cinema de novo. Fiquei tão feliz e amei o filme. E eu te pergunto assim, você está de volta ao cinema, né? Depois de sete anos desde o touro Ferdinando. Queria saber por que tanto tempo e o que mais te encantou nesse projeto para você querer adaptar esse clássico infantil para o cinema. Nossa, muita coisa aconteceu, né? Tivemos um pequeno probleminha do Covid. E esse filme em si foi um processo de mais de dois anos. Foram quase três anos. E é um filme, como você viu, né? Cheio de efeito especial, quase que meio animado, meio live action. Então, assim, tem muita coisa para ser feito. Mas estou também super feliz que vai sair agora. O mundo real é ainda mais legal do que eu imaginava. Olha aí! Você tem uma conexão, assim, enorme, né? Com o público infantil, como a gente viu na Era do Gelo, Rio, Toro Ferdinando e tal. O que te move a querer viver mergulhada nesse universo que é tão lúdico, no universo infantil? Que eu acho que você não deve abandonar nunca, inclusive. Eu acho que ninguém deve abandonar esse lado. Na verdade, assim, aqui no Brasil, o livro não é tão conhecido. Mas lá nos Estados Unidos, ele é super conhecido. Então, eu li para os meus filhos lá. Era uma mensagem muito simples, mas muito forte, que eu me identificava muito. Que é não deixar sua imaginação acabar, entendeu? E é uma mensagem que eu trouxe para a minha vida profissional. Você sabe o que te trouxe para a vida? É o que o seu crayon é feito. O que mais poderoso e extraordinário na Terra. Wax. A imaginação pura. E agora, como é que foi a escolha e depois o trabalho no dia a dia, ele no set com o Zachary Levi? Eu fiquei bem feliz, porque, na verdade, eu gostei muito dele no Shazam, que ele trouxe um personagem também com essa pegada do super-herói, mas que é uma criança por dentro. E eu achei que o Harold tinha muito disso, sabe? Aproveito para perguntar também, cadê uma Era do Gelo 4, um Rio 3? Me dê boas notícias. Olha, a cabeça está girando a mil por hora. Eu acho que, assim, a animação continua muito forte em mim e eu fico sempre nessa busca, né? Eu acho que tem grandes chances de a gente poder fazer um Rio 3 ou fazer um outro Era do Gelo, né? Mas eu continuo também, e não espero por isso, eu continuo lutando para contar novas histórias, buscando novas ideias, né? Não, não, não! Não! Não!